Ô amiga, mas e aí, como foi pra tu, tipo assim, a gente sempre teve vontade de ser influência, ou tu viu ali, tipo assim, ah, uma oportunidade, tipo assim, querendo ou não, tu as redes já estavam sendo movimentadas e... Não, já era bloguerinha de bairro. Tu já sempre trabalhou nessa área, né? Tirava foto no tempo pra umas lojas e tal. Ô mulher, bichinha, eu ia, as lojas me davam um pauzinho de roupa. Não, mas no começo é sempre assim, menina. Vai todo mundo assim, nem se preocupe. Até hoje, se a gente deixar, o povo vai fazer isso com a gente. Toma um hambúrguer aí, posta um feed, bichinha. Posta um feed, é, é, menina. Né, fogo, bairro, postei no fim de uma pizza, bora. Sem Guaraná. Poxa, sem Guaraná. Tá ligado, aquele negócio é de graça mesmo, mas a gente vai postar. Mas assim, no começo, quando você ganha um hambúrguer, tipo, porra. Tô importante. Tem Guaraná, você posta com carinho, com amor, mas com o tempo você vai ir. É, daí eu ia, menina, e outra, eu ia de ônibus. Eu morava no bairro, ia pra Vila dos Carneiros, bichinha de ônibus. Aí eu chegava lá, um solto, cai. O bichinho era pobre, ratinha. A mulher pode dar uma água, achei difícil, né? É difícil. O calor, amigo, o calor, Jesus. Toma aí, duzentas roupas, tô tirando a foto. Amigo, era grau, viu? Oxe, aí eu passava tarde e mais tarde. Olha, avisando aqui a produção que acabou aqui. Eu acho que isso é, é o quê mesmo? Ah, é coxinha a produção. É produção. Não, não, menino, para. Já era o começo do Nile. O podcast que me sai agora, só faz dez minutos, produção. É muito boa. Ué, é muito boa essa, viu? Muito boa. Depois tu me diz, amiga. Eu também gostei, viu? Muito boa. Aí sim, eu já era blogueirinha de bairro. Aí eu tirava foto. Tipo, a menina ajeitava, cutilava a minha unha. Porque no tempo a bichinha não tinha nem dinheiro pra botar o Inzel, né? Aí cutilava as minhas unhas, eu fazia a divulgação dela. Era uma coisa assim. Aí, realmente, quando ele chegou, né? Foi um burro. Movimentou tudo.